Não, fala! Não, alto! Ó, o ferido do raio, qual é o ferido do raio? Falei o Teimar! Falei o Teimar! Falei o Teimar! Desse aqui, ó! Desse aqui, ó! Desse! Fala sério! É! Balão furado! Não! Ô, Cainã! O que? O batalhinho com o marido! O que? Rato branco! Cijerninha sem molho! O que é? Cijerninha sem molho! Cijerninha sem molho! Cijerninha sem molho! Tchucha! Agora é o do mais procurador, o mais louco! Bolo sulopim! Bolo sulopim! Agora deixa eu falar aqui, fazer uma homenagem pelo Fardal! Vai! Fala aí! Ô, Pardal! Chega aí voando aí um pouco! Tchucha! 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 Quem é perdular? Ô Pedrão. Pergular a sua goje. Agora vira pra você aqui ó. Vira pra você aqui rapidinho. O rocha não cabe na tela. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais quem? Mais quem? Mais quem? Mais! 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 Olha o do rocha. Básica, barriga é cheia. Tem aqui, ó. Básica, barriga é cheia. Básica, barriga é cheia. Vamos ver o meu lugar. Vamos ver o meu lugar. Vamos ver o meu lugar. Olha, eu já peguei e tava caindo. Peguei só aí no chão, já. Vai praigo. multimodal bão... Cadê o meu lugar? A Л Nocharpão. Ele faltou! Dia do meumetros acagem marlão! happening rocha no chão!!! Vai cachorrinho! Vai cachorrinho! Vai cachorrinho! Vai cachorrinho! Vai cachorrinho! Vai cachorrinho, mãe! communicate ou Arrowing Andrade? Obrigada. Não dá uma filmadinha no pé dele, ele não parece uma caçamba. Não dá uma filmadinha na cabeça dele. Veja aí, veja aí. Veja aí, veja aí. Veja aí, veja aí. Cuidado, cara. Uma direita. Basta um pouquinho. Deixa eu levar uma vez. Vai lá. Aqui, ó. Tá assistindo isso, ó? Rai. Pra cúmulo. Esse aqui é o super pardal. O da turma. Ganhou as versos do... Olha o que é muito pequeno. Vai crescendo. O que é isso? Olha a moça. Tá indo. Vai. 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 Cadê? Cadê? Cadê eu? Vai, Nil lip lands. Alí? Olha aqui. Esse aqui vai for ugh. Deixa eu depois. Ó... Ihuuu! Ai eu não filmem, né? Vai, vai, vai. Cadê a rocha? Uh uhuu! É o dedo branco. Dá o branco, dá um branco, e aí acabava a bateria. Eu não dava pra filmar. Esse dia primevatinho eu tô fazendo e é calor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.